Era pra ser outra ilusão Um brinquedo na minha mão Era pra chover no verão Era pra ser muito normal Sei, era pra ser tudo em vão Era pra não ter coração Mas o amor é quem tem razão E era pra não ser tão fatal Quando o relógio parou Por conta do temporal Depois que a tarde chegou Pra nós Feito carnaval O amor é quem tem razão Sei, era pra ser tudo em vão Era pra não ter coração Mas o amor é quem tem razão Era pra não ser tão fatal Era pra não ser tão fatal Depois que a tarde chegou Pra nós Feito carnaval Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai 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 A CIDADE NO BRASIL